Eu vou ler apenas, Sr. Presidente, aqui, resumidamente, do requerimento, a parte justificativa. Conforme amplamente divulgado pela imprensa recentemente, as forças policiais do Distrito Federal e de outras localidades do país têm atuado com extrema violência na repressão às manifestações populares. Não têm sido raros casos e inúmeros manifestantes feridos em decorrência da força com que os diferentes segmentos das forças de segurança têm agido para reprimir os diferentes grupos da sociedade brasileira que participam de manifestações. Muitas vezes, a força empregada tem sido inteiramente desproporcional à natureza dos caracteres do projeto, atingindo inúmeras pessoas que manifestam pacificamente. É urgente necessário, portanto, que a Comissão promova uma ampla avaliação de forma a atuação das autoridades policiais a fim de identificar os excessos cometidos e apontados por medidas que possam contribuir para impedir a prática de abuso e truculência por parte das forças policiais que possam comprometer a livre e democrática manifestação de pensamento da população brasileira. Isso, posto, formulamos o presente requerimento, esperando contar com o apoio dos nobres pares para sua aprovação. Só aditando requerimento, senhor presidente, é que faltou aqui no requerimento, e eu como autor posso aditar, é que houve policiais feridos em razão de excesso manifestante, com armas letais, inclusive, e com instrumento pérforo contundente. Só isso. Obrigado. 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 Obrigado.